Bom, compras de itens básicos no supermercado estão absurdamente mais caros. Como consequência disso, os três lagoenses estão recorrendo ao uso do cartão de crédito e com isso, muitas vezes, se endividando contas do dia a dia. Tati Simão. Os mais recentes números econômicos indicam que a inflação não vai dar trégua. Em março, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chegou a 1,62%. O maior patamar para o mês desde o ano de 1994, antes do lançamento do Plano Real. Essa disparada da inflação, puxada principalmente pelos alimentos, leva o brasileiro a recorrer ainda mais ao cartão de crédito na compra de itens de necessidades básicas, como alimentos e supermercados. A dona Rosa, por exemplo, compra tudo o que pode no Vale Alimentação, que tem pelo trabalho dela. Mas quando esgota... Cartão de crédito, né? Tá vendo que tá tudo mais caro, tem que passar pro crédito. Ixi! Nem se fala. É um absurdo. A carne é o pilão hoje, né? A carne, o arroz, o básico em si. O básico, é que eu digo o básico, tá tudo, 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 tudo. Você não tem opção. A última pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor revelou que 7 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. O cartão de crédito é o maior motivo. Além disso, 9 em cada 10 acreditam que estar endividado é motivo de vergonha. 87% das pessoas estão em débito nessa modalidade. Nos lares com renda abaixo de 10 salários mínimos, a porcentagem de devedores é de 78%. Já nos que recebem acima de 10 salários mínimos, chega em 73%. Segundo dados do Serasa, o valor médio da dívida de cada brasileiro está na faixa de R$ 4 mil. A pesquisa revelou ainda que 69% das compras feitas no cartão de crédito são de necessidades básicas, como alimentos e supermercados. Além disso, 42% dessas compras são realizadas para aquisição de roupas e eletrodomésticos e outros 41% para compra de remédios e tratamento médicos. O portal RCN67 questionou os internautas se, com o aumento no valor dos preços dos alimentos, eles estão usando mais o cartão de crédito nas compras. E mais de 53% dos votantes disseram que sim. Nas portas dos supermercados, os consumidores confirmam esses dados. A senhora está vindo ao supermercado fazer as compras básicas do mês, do dia a dia, com o cartão de crédito, no débito ou no dinheiro? Cartão de crédito, que o dinheiro está pouco, né? Está escasso. Está escasso, então é só no cartão de crédito mesmo. Na maioria das vezes nos cartões crédito, né? Crédito ou os cartões com vendas que a gente tem, possui. Mas na maioria das vezes é assim. Está complicando a fatura? Está ficando mais alta a conta? Bastante. Não está, o orçamento não está cabendo não. O cartão está ficando bem pesado. Com o cartão em atraso e outras dívidas acumuladas, Três Lagoas tem hoje 6.956 moradores incluídos no cadastro do SCPC e possuem pelo menos uma dívida em aberto.